E aí gente? Estou no Rio de Janeiro Hoje é o dia depois da Bienal Estou aqui com ela E ela veio aqui de surpresa Porque eu quero mostrar pra vocês Essa mala aqui Tem livro dentro, é literalmente uma mala de livros que eu comprei Porque eu não tinha como levar os livros pra casa E aí eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei Barra ganhei nessa Bienal E se vocês estão se perguntando O que você tá fazendo aí, Júlia? Não sei, também Eu tô aqui pra ser um palhaço, parabéns Antes da gente começar a mostrar os livros Queria agradecer a Estendo Virtual porque a gente tá patrocinando esse vídeo Inclusive eles estavam com um Estendo muito legal Lá na Bienal que tava dando mimo de brinde de graça Livro de graça E está rolando agora a Semana do Cliente no site por causa do Dia do Cliente Que é no dia 15 de setembro Então eu vou deixar o link na descrição porque tem muito livro com desconto Vocês estão ligados que a Estendo Virtual é um... Não, é uma plataforma com várias livrarias E aí tem cebos de livros e outras lojas E aí você consegue comprar livros novos, livros usados Que não necessariamente estão velhos Aqueles livros da faculdade que estão caros E edições raras, que a gente não encontra mais em outros lugares Tem na Estendo Virtual, eu vou deixar o link na descrição E eu também tenho um cupom de desconto que é LucasVarros, meu cupom Confiram o site Vários desses livros que eu vou mostrar Eu acho que na verdade que todos Vou mostrar que eu ganhei e comprei Vocês devem encontrar na Estendo Virtual também Provavelmente mais barato Ih, hoje eu vou jogar o Chase pra Bienal Provavelmente mais barato E também a Bienal já acabou Então não adianta você mais querer comprar na Bienal Então tem internet virtual pra ver se vocês conseguem Apoiem Livreiros Locais e Democratização da Leitura Eeeh, vamos mostrar os dois agora Ai, vai bater Vamos lá, isso aqui é teu Ah, eu vou mostrar pra vocês Mostra Olha meu boné Tá escrito I'm depressed Ou brasileiro I'm depressed or just brasileiro Eu sou os dois Eu também Aqui ó, o marcador que eu mandei fazer Eu surtei, mandei fazer mil E aí eu não usei todos, óbvio Acho que eu usei uns 500 E esse daqui eu vou guardar pra Bienal de São Paulo Não Tá, aí começando Antes dos livros Várias eco bags E eu deixei alguns no Airbnb ainda Porque eu não tinha como Mas eu trouxe as mais bonitas Essa daqui É um eco bag Que tá só com mimos E cartinhas E bilhetinhos Coisas fofas Que vocês me deram Não editoras Aí eu botei tudo aqui Eu não vou mostrar Porque primeiro É muito pessoal, eu acho Porque também ia demorar pra caralho Mas eu tô ansioso pra chegar em casa E ler isso aqui com calma E ver tudo E enfim, muito obrigado a todo mundo Que me deu alguma coisa Que tá aqui dentro Ai, aqui Mais marcadores Eeeh Que é um mimo do Tik Tok É um livro novo do Rafael Montes Tem umas coisas Tem isso aqui, ó Que é pra Um é pra Helena, né? É, isso aqui é pra você botar no livro Ai, que legal Aí tem os cards Isso aí é uma ilustração da Mika Seu Que lindo Eu acho que tá tudo misturado Tá focando? Aí aqui Pulseirinhas Friendship Bracelets Que vocês me deram E eu coloquei no Rock do BTS Só pra não perder Aí agora Tá chegando nos livros Isso aqui eu ganhei De uma editora Também Eu não sei pra que serve Mas eu acho que é um negócio Pra você botar o celular aqui Que legal E amplificar o som Eu acho Que chique Aí eu também ganhei esse planner Da Galera Record Do aniversário deles Eu também ganhei um planner Da Skilo Que é um planner de Que lindo Leituras E eu achei muito lindo também Ai, livros Comprei Essa edição de luxo Da Redoma de Vidro Eu já li esse livro Eu amo Só que tava 30 reais Gente Na Amazon tá tipo 60 Na Instante Virtual Deve estar mais barato E ela é muito linda E ela tem ilustrações E eu quero muito Reler esse livro Então eu acho que Reler nessa edição Olha isso Um dos livros mais tristes Do mundo Eu comprei Aí também comprei esse Na realidade foi meu amigo Digão que me deu Porque eu carreguei a mala dele Ele disse que eu podia Comprar livro E esse daqui eu quero ler Porque as pessoas estão falando Que parecem um pouco Pessoas normais Que é um romance De pessoas tristes Enfim, nós dois sozinhos no Éter Tem chances de eu ter recebido Esse livro E tá lá em Pernambuco E eu comprei Aí eu também comprei A Cachorra Porque a Intrisca surtou E tem muito livro Por 10 reais E eu quero muito ler esse livro Porque parece muito Livros que eu gosto Esse daqui eu recebi Todos os clichês de amor Eu vou presentear Acho que minha amiga Helena Sanches com eles Porque apesar de eu ficar Feliz com carinho Eu não leio o romance Então eu acho que o livro Vai ficar parado na minha casa Não faz sentido Então eu vou apertar Se a Helena quer Esse daqui eu comprei Por 10 reais também Muito ruim É ruim? Mas é uma farofa gostosa Pelo menos? Porque é um trilha Sobre uma pessoa Que é um influencer E aí ó Seguida por milhares Vigiada por alguém Deve ser meio bom Tem cara de ser bem ruim mesmo Mas 10 reais É não Você podia fazer um vídeo Lendo bombas E daí Ranquear a que menos é bomba Boa ideia Aí ó Da mesma autora De A Cachorra Também foi 10 reais Sabido Leiam esse livro Legal agora Imediatamente Se vocês gostam da Helena Ferranti Problemas entre mãe e filha Isso aqui Passado Então eu vou adorar isso Esse daqui é o livro do Dri Que é um queridíssimo Eu conheci ele Ele é muito legal Ele publicou esse livro E é um livro infantil Mas eu achei fofo E aí eu vou guardar de recordação Que é muito fofo Teve esse daqui Que é o novo do Blake Crouch Que eu comprei Porque tava muito mais barato Do que na Amazon Mas ele tem grandes chances De eu ter recebido também E eu não consegui pegar autógrafo Então foi meio que burro O do meu amigo Patrick Torres Que eu já tenho também Mas eu queria um autografado E aí eu pedi pra ele me dar outro E autografar E aí ele fez uma dedicatória Amo o Patrick inclusive Leia o livro dele Porque ele é o mais querido do mundo Aí esse daqui eu recebi também E eu só fiquei Porque eu sei que a Ju Adora a Maya Angelou Aí esse daqui eu peguei pra minha avó Porque eu ganhei São palavras cruzadas E ela ama palavras cruzadas Aí eu vou dar os dois pra ela Esse daqui também 10 reais Porque ele ganhou alguma coisa No Goodreads Choice Awards Não foi? E também Um dos melhores do meu ano passado Eu lembro que ele saiu Que nem o Macadela Foi pelo Intriscos Acho que foi Esse daqui eu trouxe pra autografar Não autografei Esse daqui também Só comprei Porque eu já vi alguém falando sobre Não lembro quem Mas foi 10 reais também Eu acho o título bonito Os prós e contras de nunca esquecer Trouxe esse daqui pra autografar também Com a Vanessa Passos Que foi o livro que ganhou Coisa do Kindle ano passado Mas eu não consegui também Mas o livro é incrível Aí esse daqui eu recebi da seguinte Eu, minha crush e minha irmã Aí esse daqui eu recebi da autora também Que foi a Patrícia Guimarães Putz, quarentei o nome Autora nacional Ah, parece muito É histórias da vida da própria autora E aí tem comentários da psicóloga dela Sobre as histórias que ela tá contando Aí esse daqui eu ganhei também Textos para tocar cicatrizes Mesmo de texturas demais Que eu já li quando eu era adolescente E esse daqui falam que é uma versão mais madura Porque o autor registrava mais maduro Aí eu recebi esse coisinha aqui Do Carlos do Mundo de Andrade Que é um negócio de anotar As Crônicas de Amor e Sangue É uma fantasia Eu acredito que nacional Não sei como chegou até mim Mas chegou, então muito obrigado E esse eu acho que é a sequência Paraíso do Sul Parece as capas da Via Schwab, né? Aqueles tons de imagina Não, são ombro e ossos Trombo e ossos Não é da Via Schwab Trombo e ossos Trombo e ossos Aí mais uma trilogia nacional Que eu fiz um vídeo com as autoras E elas são umas queridas Aí eu sei que é sobre um grupo de jovens Que tem poderes Ela criou o próprio sistema de magia Ah, se chama Helena E é independente, tá? Esse daqui que eu tô mostrando Não foi por editora E se a busca E esse daqui como chama? A outra metade Esse daqui eu trouxe para autografar Não consegui autografar Mas a Mira autografou para mim E aí o Rafael autografou Ele escreveu Lucas, não me tema Mais uma pena Porque continuarei temendo Porque não confio Sem consenso na mente do Rafael Montes Aí eu trouxe esse daqui também Porque a autora é uma diva Vantagem do Escutei na Morte do Meu Pai Só que no dia eu tinha uma reunião Lucas, você trouxe 60 livros Você é maluco da cabeça Sério Por que você trouxe livros? E eu não consegui encontrar ela Infelizmente Mas ela é muito querida Espero um dia eu conseguir o autógrafo dela Porque esse livro é muito bom Aí eu também trouxe mais um Do Blake Crouch Não consegui autografar também E comprei outro Sou um otário, galera Esse daqui Cassandra Clare Nossa, se você vender Você ganha 500 mil É, porque tá autografado Não tem de virtude não Eu já li Os Instrumentos Mortais Peças Infernais E eu acho essa capa muito linda É a me lembrar Evelyn Hugo Esse vestido verde E ela é loira Você é um maluco, né? Verde e loira Verde e loira é meu nome É o Evelyn Hugo Isso aqui tá autografado Vale ouro isso aqui Gente, o pior enquadramento do mundo Nesse vídeo Mas me perdoem E aí eu recebi esses livros também Da autora Independente e outra É a Gisele Fortes Ela é muito querida Inclusive a gente apareceu Na televisão conversando Ela me mandou depois o vídeo Eu achei super engraçado Ela me contando dos livros Eu lá na TV Jornal Nacional Fala baixo Fala dele Aí esse aqui se chama Da Fossa Bossa Tem desenhos também, ó E aí tem também esses dois Que eu achei as capas belíssimas Mesmo eu não gostando muito de romance Esse daqui se chama Mesmo Depois do Fim E essa daqui Olha isso Tem vontade de ler Só por causa da capa Que se chama Todas as Curvas do Caminho Olha, essa capa Bizarra de bonita Aí eu recebi esse também do autor A chave eu acho que chama A capa é Ele que fez a capa Inclusive ele que fez sozinho Esse daqui eu também ganhei Muito obrigado Eu criei muita essa edição De O Retrodo de Dorian Gray Obrigado Aí esse daqui eu também recebi Da seguinte Que é uma história Da Alice Oseman Que é outra de Rastopper E não é quadrinho esse É romance Eu nasci pra isso Eu nasci pra isso Uma fã apaixonada Uma arte do rock em crise Duas vidas bem complicadas E um pouco parecidas Esse daqui eu quero ler Só porque falam que tem referência A Taylor Swift E aí o que ele me deu Já leu esse? Mas eu tenho Tem vontade de ler? Eu vou ler no verão Próximos dois É aquele desafio né Pra mim Lá Ah tá Esse daqui eu ganhei A edição virtual Olha só galera Que lindo Eu fui pra reunião Lá no escritório deles E eles deixaram a gente Escolher um livro Porque lá obviamente tem livros E aí tem livros novos Esse daqui por exemplo Com certeza Esse daqui por exemplo Não tava no plástico Mas olha como É uma edição linda Esse livro ficou bem famoso Lá na gringa Inclusive que é Migrações o nome E eu achei essa edição Perfeita Ele vem nessa caixinha Tem um negócio aqui falando Porque essa edição é da tag Inclusive na edição virtual Vocês conseguem achar Por exemplo Edições dessas Da tag Essas edições limitadas E é muito lindo Olha isso Eu recebi também O Pedro Ruas me deu Eu fiz uma ação com ele Pra distribuir os novos livros dele E ele me deu um Que é o Mar me levou a você Ah esse é capelinho Veio com um pôster Que lindo Aí eu recebi também Esse daqui Numa festa de 15 anos Da Galera Record Que é um livro De comemoração aos 15 anos Então eles chamaram 15 autores nacionais Pra escrever um conto Finalmente 15 o nome Aí esse daqui Também é autora nacional Ela tava super trajada Lá vendendo Divulgando o livro dela Se chama Os Clães da Lua Ela foi uma super querida Então muito obrigado Mais um Esse é um de rastop Pra colorir Quando eu tiver Surtando Aí talvez isso aqui Seja terapêutico Esse daqui Eu que comprei também Os diários da Silvia Plastic Porque tava por 30 reais E na Amazon tava 90 Então na estante virtual Vocês também encontram Mais barato Já que a Bienal acabou E eu sou meio fissurado Pela mente da Silvia Plastic Então eu fiquei muito feliz Em ter conseguido Comprar isso tão barato Esse daqui Eu também recebi da autora E ela tava Nos 10 dias de Bienal Vestida com a roupa Igual a da Mulher da Capa Que é um romance É pra divulgar o livro E ela esgotou o livro Descobri Ela conseguiu vender Todos os exemplares Então pra quem gosta De romance de época Não é o meu caso Mas estou aqui divulgando Pra vocês Uma noiva alemã Por correspondência Esse daqui Vocês não precisam nem Que falem né Torce meu tudo é Rio Pra Carla Madeira autografar Ela autografou E eu tatuei A dedicatória dela Vocês sabem que Isso aqui galera Nem preciso mais falar né Pelo amor de Deus Esse daqui recebi também Da mesma autora De onde está Daisy Mason Sem saída é um thriller Esse daqui 10 reais Eu queria muito ler esse livro Eu achei esse título Uma das coisas mais bonitas do mundo E a capa também Foi 10 reais também Ou sumir quando a vela se apagar Mas a Helena leu E ela ama Tem realismo mágico Eu acho né E quem ilustrou essa capa É o mesmo ilustrador do Patrick Linda Vivo Esse daqui também foi Intrínseca 10 reais Porque eu sempre quis ler esse livro Eu acho a capa muito linda Que é a casa holandesa Sortei um pouco Esse daqui eu recebi Da Record do Café da Manhã Com a Holly Black E a Cassandra Clare Todos os livros De astrânticas de Spider-Rig Só que na edição única Porque vai ter uma adaptação Dos clubes também Eu não sabia E a autografou também Foi o Lucas Esse daqui eu também recebi Que é as músicas Que você nunca ouviu Veio com um CD E aquele negócio De botar o celular E amplificar o som Veio junto desse livro aqui E aí pra encerrar Só pra mostrar o meu surto O box de Príncipe Cruel Eu não comprei O que foi? Não dá pra ficar do lado O Digão tava com um a mais E eu pedi pra ele Por quê? Porque eu fui pro Café da Manhã Com a Holly Black E a Cassandra Clare E eu achei elas tão queridas Que eu disse Meu Deus eu preciso ler algo Da Holly Black E ela falou com tanta paixão Do livro Que eu fiquei com vontade de ler Não, não é ruim E por causa também Que eu perguntei a ela O negócio da Bruna Marquezine E viralizou esse vídeo E aí eu fiquei Meu Deus eu preciso ler esse livro Só pra visualizar a Bruna Marquezine E aí eu comprei Então se vocês quiserem Que eu faça um vlog lendo todos Eu posso fazer Porque eu acho que é um conteúdo legal Pra vocês Porque vocês gostam de saber Minhas opiniões Desses livros famosinhos Enfim Esse foi o último Eu acredito que sejam esses os livros Eu sinto que eu tô esquecendo De mostrar coisas E que pode ser que tem Em outras malas mesmo Mas eu acho que não Esse foi o saldo da Bienal Como vocês viram Eu surtei um pouco Nas compras Mas eu não comprei tanto A maioria das coisas Foi recebidos Surtou em trazer livro Foi Tenta não trazer Se tu quer muito autógrafo De um autor Vale mais a pena Comprar o livro aqui E daí tu vende o teu Porque se tu não conseguir O autógrafo Tu não vai ter trago O livro à toa Mas se tu ver que tu vai conseguir Aí tu compra o livro na hora Então enfim Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Muito obrigado pela Bienal do livro também E todo mundo que tiver vendo esse vídeo Que eu encontrei Fiquei muito feliz De encontrar vocês Amo vocês Muito obrigado Estante Virtual também Por patrocinar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigado a todo mundo Amei encontrar meus amigos também Estava com saudade Deve estar aqui A gente deve estar conhecendo Que a gente está no quarto da Helena A gente vai tentar gravar vídeo com a Helena Enfim Bienal do Rio 2023 Foi muito marcante pra mim E obrigado a todo mundo Que fez o possível E obrigado a todo mundo Pelos livros que me deram também Pelos que eu comprei Obrigado eu Um beijo Né E até o próximo vídeo gente Tchau Beijo Olha isso gente Tá indo Olha que delícia Tinha arrumado a cama Obrigada Tinha arrumada